Pega o que é fã dessa vira, essa fã que até fica depressa, nada! Pega o que é fã dessa vira, essa fã! Ela tirou para a chã, tá botando a boca! Ela tirou para a chã, tá botando a boca! Viminas ontem! Viminas ontem! Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha, joga a bunda pro nervoso, se quiser jogar pros cria. Se concentra sentadinha, dando pala de calcinha, joga a bunda pro nervoso.. Se quiser jogar pros cria, se concentra Sentadinha, dando pala de calcinha Joga a bunda pro nervoso Se quiser jogar pros cria